Festejos de São João No calor da fogueira, as baterilhas colorem essa nação na festa que encanta É o festejo de São João A Miss vem trazendo em sua indumentária e coreografia a alegria, o fascínio, o colorido dentro de uma tradição Que também diz respeito a formação dos traços de identidade cultural de um corpo O sentido, o encontro de lembranças e memórias individuais contando a história de um coletivo Promovendo a possibilidade de um novo significado para as vivências juninas Representando a quadrilha Raízes de São João Coreografia Fran Lopes Piovani Estilista Pedro Souza A Miss Caipira Daniele Barros No país tão rico e belo, tão grande e tão cultural Tem festa o ano inteiro, mas um especial É o Carnaval do Sabitão Nossa festa do São João cheia de gente animada Vem pra cá você também que eu vou dizer o que tem nessa festa Tem o calor da fogueira que esquenta o coração Bandeirinhas coloridas, colorindo essa nação Tem tanta moça bonita com bicho de bichita Dançando lá no terreiro Chega a poeira, levanta Nessa festa que me esquenta Todo o povo brasileiro A Miss Caipira Tem uma noite de vó Pé e chão Chão e pó E amor com as frutas Duas manujas Pai chão E dor com a luz do sol O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?